. . . . Baliza a cunha! Salta a cunha, salta a cunha, salta! Hugo! Vai, Hugo, vai, Hugo, vai! Tu, tu, tu! Johnny! Vai, vai! Vai, lança tu, pai! Lança logo! Vamos, Hugo! Para, Hugo! Vai, vai, vai! Olha o pé! Vai, 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 vai! Diagonal, isso! Deixa o Marco! Pra cima dela, Marco! Fica aqui, fica aqui! Vai, Alex! Vai, Alex! Omei, omei, omei! Omei, omei!